Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o canal Hoje então eu estou mostrando um tutorial a como você abaixar vídeo, áudio ou GIF do YouTube Você pode estar escolhendo qualquer vídeo, música que você quiser No caso eu catei de exemplo aqui o Alune do Alan Walker Pode ver que é a música dele mesmo Olha aqui pra frente Bom, era só um exemplo Caso você queira assistir aqui tem um link na descrição do Spotify Que é pra baixar algumas coisas também Mas se você não quiser aplicativo nenhum pra baixar isso É só você vir aqui nesse link aqui ó E você vai apagar o Ubi Ubi você apaga, deixa só www.iult.com E o resto que vai estar ali Só apaga o Ubi E você dá um Enter Pronto, vai abrir essa página Aqui já vai estar as opções que você vai querer baixar o vídeo Se é em Música Se é em Vídeo Se é em Imagem No caso o vídeo sai junto com o áudio Então é só você, tipo, eu vou catar aqui só a música Vou gravar em MP3 Vai estar baixando Salvar aqui Na taxinha de download aqui vai estar Opa, eu acho que eu apertei duas vezes Espera Não, vou direto Pronto, já baixou Eu vou conferir aqui É sim, foi duas vezes Eu apertei sem querer duas vezes Ele já vai estar pronto Já baixou Vai estar aqui Já pode compartilhar no Facebook Seus amigos, como você quiser Pois bem Espero que tenha ajudado você aí Em algum problema Tô gravando alguns vídeos agora De tutorial de Minecraft Vou estar deixando o canal na descrição O... Ixi, esqueci o nome do canal Ok, White Vai estar na descrição do vídeo Escreve no canal dele também Deixa o like E ativa o sininho Valeu! Tchau! Tchau!